Estamos de volta com o Agora desta quinta-feira 27 de outubro e a gente já volta com o programa da comunidade trazendo um desfecho infeliz de uma história que não é a primeira vez que é contada, infelizmente. A gente vai trazer agora como é que foi o desfecho das buscas pelo corpo do Gustavo Araújo, de seis anos, que caiu em um bueiro há quatro dias. Ele foi encontrado atrás de um condomínio no Tarumã pelo próprio pai. O pai estava ajudando nas buscas junto com o corpo de bombeiros e ele foi encontrado nesse garapé da avenida Torquato Tapajós. É destaque que a gente traz o nosso programa da comunidade, infelizmente, para você que está acompanhando a gente aí. Coloca na tela para mim. O menino Gustavo da Silva Araújo estava desaparecido desde o último domingo, quando escorregou e caiu em um bueiro no bairro Monte das Oliveiras durante uma forte chuva. Desde então, as buscas pela criança foram iniciadas, mas até esta terça-feira o menino não havia sido encontrado. As buscas foram retomadas. Às oito da manhã desta quarta-feira, 70 homens do corpo de bombeiros e mais 14 pessoas, entre familiares e amigos do menino, participaram da operação. Às três da tarde, o corpo de Gustavo foi encontrado. Muita dificuldade porque o local é de difícil acesso, muito perigoso, muito insalubre para a nossa saúde, a saúde dos voluntários também, muito lixo. E tivemos essa dificuldade de progredir no terreno, mas graças a Deus tivemos êxito. O tio do menino diz que foi necessário um esforço em conjunto, até mesmo de pessoas distantes da família, que prestaram solidariedade e ajudaram nas buscas. Isso aí, regação mais manga, amigos, familiares, vizinhos, pessoas até que a gente nem se falava, assim, só de vista conhecia. Mas todo mundo ali caiu dentro, se uniu, se dedicou, desentupimos o bueiro. Foram sete quilômetros de distância, desde o local onde o corpo do menino caiu em um bueiro no bairro Monte das Oliveiras, até este garapé, aqui na avenida Torquato Tapajós. Quem avistou o corpo do menino foi um dos familiares. A irmã de Gustavo diz que a mãe sonhou que o menino chamava pelo pai, pedindo ajuda. É que ela contou que ela sonhou com ele no meio de um matagal, assim, de cabeça baixa, chorando muito, chamando pelo papai, né, chamando pelo pai dele. Aí ela diz que só enxergava muito mato, muitas árvores, muitas coisas assim, que ele chamava pelo papai chorando, de cabeça baixa, ele não levantava a cabeça. E foi seu Antônio que encontrou o filho. Senti só o cheiro, né, dele, aí eu mandei esse meu cunhado ir lá, avistou ele, eu não tive condições de ver ele, porque ele estava daquele jeito, né. O que é o sentimento nesse momento? É, eu não sei nem o que ele falava assim, não. Tristeza, desespero, infelizmente. É como ouvir, a gente vê essa história toda contada, contada pela mãe, demonstrada pelo pai e principalmente sofrida por todos nós. Porque todos nós nos compadecemos e sentimos mais essa tragédia. A exemplo do que aconteceu com o André, em abril ainda desse ano, um menino também de seis anos, que também estava brincando na chuva, e que também acabou caindo em um bueiro, quando foi buscar, quando foi buscar uma bola. Também do mesmo jeito, então, quer dizer, são duas histórias contadas e só mudaram os personagens, porque a história é a mesma. É nessa hora que, ontem eu estava conversando com você, que estava aí do outro lado, sobre um bate-papo que eu tive com o Robson, com o meu marido em casa, sobre essa, ah, mas por que os pais deixaram? Gente, não dá para abrir mão disso, desse cuidado. Se você sabe que você mora em uma rua que tem bueiro destampado, se você sabe que mora em uma rua que tem uma cratera ou que tem um buraco, não deixa o filho brincar na rua na hora da chuva, porque a água vai cobrir o buraco. E a criança não vai ter o discernimento de saber, ah, eu não vou correr por ali não, porque ali tem um buraco. Ela viu a bola, ela vai atrás da bola. É aquela história que a gente sempre diz, está com o seu carro numa rua, viu uma bola passando, para, porque vai vir um menino atrás. Infelizmente, a gente não pode deixar essas tragédias percorrerem a nossa vida, o resto da nossa existência. Porque essa família vai ficar o resto da vida sofrendo por causa da falta dessa criança. Eu não estou de forma alguma dizendo a responsabilidade da família, até porque como você ouviu a história ontem, o Robson acabou me dizendo, amor, ninguém pode dizer que a família é responsável, porque menino, ele quer brincar na chuva. Eu brinquei na chuva quando eu era mais nova, quando eu era criança, lá no Jabim. Então, ninguém pode dizer que a família está ali, que foi a culpada, que foi isso, que foi aquilo. Porque se a rua estivesse com o bueiro tampado, a criança não teria caído. Mas a gente precisa ficar alerta, infelizmente. A situação que se vive hoje tem que se ficar alerta. Podia ter passado um carro, podia ter atropelado, podia ter passado um estranho e levado a criança. Vários podias poderiam ter acontecido. E aí, infelizmente, a família hoje enterra o filho e enterra uma criança de seis anos. É dramático, é uma tragédia, é. Mas, infelizmente, foi uma ocorrência e a gente traz aí para você esse fim. Porque de todo esse percurso, de todo esse caminho que a família seguiu, a única coisa que eles queriam era, claro, manter a esperança de encontrar o Gustavo vivo. Que até que se veja o corpo, a família inteira acha que vai encontrar vivo, acredita que vai encontrar vivo. Mas, infelizmente, o pequeno Gustavo morreu. E o Juscelio Pai foi lá acompanhar o velório dele que aconteceu no Monte das Oliveiras. E é destaque que a gente traz agora de como é que foi essa despedida do Gustavo, da família, com o Gustavo Araújo. Aqui na tela, Juscelio. É isso mesmo. O corpo do pequeno Gustavo está sendo velado nesta igreja evangélica, aqui nas proximidades da casa dos familiares e também próximo ao bueiro, onde ocorreu o acidente que terminou na morte do Gustavo da Silva Araújo, que tinha sete anos. Foram quatro dias de buscas, quatro dias de sofrimento da família. E as buscas foram intensas, realizadas pelo corpo de bombeiros e a todo momento acompanhada por familiares e também amigos. É tanto que ontem o corpo foi encontrado pelo cunhado e também pelo pai do Gustavo, o senhor Antônio José, que agora há pouco conversou com a nossa equipe e ainda realmente estão muito abalados os familiares e amigos que acompanham aqui o velório do pequeno Gustavo. Todo tempo ele foi alegre, ele nunca foi um menino triste, todo tempo foi brincalhão. O que mais gostava era de jogar bola. Aconteceu isso aí com ele. Ainda ontem o corpo de bombeiros falou que o corpo do pequeno Gustavo foi parar por mais de sete quilômetros, daqui da rua Lourochumbo, no bueiro onde ele caiu, até o Igarapé, onde foi localizado lá no Tarumã. A Secretaria Municipal de Infraestrutura já colocou o gradil no bueiro, porém os familiares ainda dizem que não é o suficiente, porque outros bueiros aqui do bairro Monte das Oliveiras ainda estão sem tampa e também sem o gradil de proteção. O enterro do Gustavo está marcado para o fim da manhã no cemitério Tarumã. Já tem um ônibus aqui que foi disponibilizado para os familiares para fazer o transporte aí da família e também dos amigos que devem acompanhar o enterro. Então foi realmente uma perda aí, mas o que fica aí para a família é o alívio de ter encontrado pelo menos o corpo do pequeno Gustavo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. O Juscelio traz uma informação extremamente importante para você que está acompanhando o programa. Ainda tem bueiro que está sem o gradil. Ainda tem. Então se ainda tem bueiro que está sem o gradil, pais, fiquem alertas com os seus filhos. Fiquem alertas e não os deixem sair no meio da chuva, em meio da chuva para jogar futebol na rua. Nesse momento, não mais. Infelizmente, a gente às vezes vê que uma pegada e no final tem um buraco para aprender que não é por ali que tem que seguir o caminho. É um exemplo triste, mas não deixa de ser um exemplo o que aconteceu com o Gustavo agora e o que aconteceu com o André Pereira lá em abril. Quando o André também caiu lá no Armando Mendes, também caiu num bueiro. Então usem isso como exemplo e fiquem alertas. Não adianta se as crianças estão querendo brincar na chuva, estão querendo brincar de bola, mesmo que tenha uma criança um pouco mais velha, um adolescente, um pré-adolescente, no meio daquilo tudo. Ou você manda alguém da sua família cuidar o menino, ou então deixa o menino em casa. Ele vai espizinhar, vai reclamar, vai fazer o que quiser, mas não corre esse risco. A Seminf já está sabendo dos bueiros que ainda estão destampados lá no Monte das Oliveiras, como a gente trouxe para você, que ainda existe bueiro que está sem o gradil, sem a grade de proteção para evitar que outra criança caia nesse bueiro num dia de chuva, mas já está providenciando, segundo informações em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura já está providenciando fazer o reparo desses bueiros remanescentes ainda lá do Monte das Oliveiras. E de todos os outros. Não vamos deixar que isso aconteça de novo. Existe uma série de responsabilidades que precisam ser discutidas nesse momento. É uma série de responsabilidades. É responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, porque deixou o bueiro sem o gradil. Ah, mas tem vândalo, tem gente que tira. Tem, tem gente que tira, mas infelizmente tem que ir lá e colocar de novo. Tem que ir lá e colocar de novo. A responsabilidade de outras famílias não desse, porque a gente, essa dor que eles estão sentindo, não merece mais ouvir nada nesse momento, a não ser nossos sentimentos. Mas fazer com que as famílias fiquem atentas às suas crianças, aos seus pequenos. Criança cega, criança pode cair num buraco, quebrar uma perna, e pode acontecer isso que aconteceu com o Gustavo, infelizmente. Vamos evitar. É a segunda vez que acontece isso esse ano. Não vamos ignorar as responsabilidades de quem tem responsabilidade. Poder público tem responsabilidade? Tem. A família tem responsabilidade? Tem. Todos têm responsabilidades. E essa responsabilidade precisa ser dividida e precisa ser cuidada, para que isso não aconteça de novo. Me dá o horário diretor, são 11 horas e 30 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça que você pode participar conosco. 3307-3951-3307-3952. O nosso WhatsApp também está funcionando aqui, também está ligado com você. É a hora que você manda sua foto, manda seu vídeo, manda sua mensagem. Eu levei um susto, porque eu estava indo lá, você viu, né? Eu vou ter que falar. Eu estava indo aí, não, aí eu dei uma ré, né? Eu vou voltar para o meu ponto, porque o ser humano é desobediente, ele quer ficar passeando pelo estúdio e tem hora para passear, não é toda hora, não. Vamos lá, você que está aí, gente, olha só. Hoje o cartão Avancar e a Rádio Nativa FM levaram festa para o Comando Geral da Polícia Militar. A Blitz Premiada Avancar passou e levou música, prêmios e diversão. Quer conferir o que rolou por lá? Siga o Avancar no Instagram, arroba avancar.am. E fique por dentro de novidades. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, preste atenção. Tem novidades, promoções e facilidades que o cartão Avancar faz questão de levar para o seu dia a dia. A partir do meio dia, a Blitz acontece na Seduc, lá no Japim, lá onde eu morei. E você que trabalha na Seduc, na Secretaria Estadual de Educação, pegue o seu Avancar e passa lá por perto. Não esqueça de levar o cartão e seus comprovantes de compras que você fez com o Avancar para trocar por brindes exclusivos. No sábado, dia 29, tem novidade na Nativa FM. Blitz, Náutica, o Avancar e a Rádio Nativa FM vão levar música e muitos prêmios para os flutuantes Abaré e Sun Paradise, situados no Rio Negro. E é claro que a Avancar vai estar junto com você, levando muitos prêmios para você que está aí do outro lado. Gostou? Não se esquece, hein? Leva o seu cartão Avancar, comprovante de que você usou o seu cartão Avancar e participe de promoções e sorteios. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Confira essas e outras promoções no Instagram, arroba avancar.am e arroba nativa95.1 Manaus. 11 horas e 33 minutos. Gente, olha só, a gente vai para o intervalo agora, mas a gente vai trazendo nessa edição do programa da comunidade a história de pistoleiros lá na ilha, lá em Parintins. Tadeu de Souza vai trazer mais um ataque de pistoleiros que acabou tirando a vida desse homem que você está vendo aí. É já, já, depois do intervalo. Tadeu de Souza vai trazer mais um ataque de pistoleiros lá na ilha, lá em Parintins. Tadeu de Souza vai trazer mais um ataque de pistoleiros lá na ilha, lá em Parintins. Tadeu de Souza vai trazer mais um ataque de pistoleiros lá na ilha, lá em Parintins. Tadeu de Souza vai trazer mais um ataque de pistoleiros lá na ilha, lá em Parintins. Tadeu de Souza vai trazer mais um ataque de pistoleiros lá na ilha, lá em Parintins. Tadeu de Souza vai trazer mais um ataque de pistoleiros lá na ilha, lá em Parintins. A CIDADE NO BRASIL